Vamos voltar a falar de uma ferramenta que foi fundamental para as transformações recentes positivas, né? Que aconteceram na bovinocultura de corte brasileira. Eu estou falando da ultrassonografia de carcaça. Bom, pessoal, a ultrassom, através do uso, aliás, da ultrassom do gado, foi possível aprimorar as avaliações de espessura de cobertura subcutânea. Para quem não sabe, esta é a capacidade do animal ser precoce no acabamento. Também o percentual de gordura intramuscular, o famoso marmoreio, né? E a área de olho de lombo, que é o tamanho do contra-filé, talvez a peça mais valorizada e maior de um boi, e que tem uma ligação direta com o peso da carcaça e, consequentemente, do rendimento do abate da desossa. Mas quem vai trazer mais informações para a gente sobre esta técnica é o zootecnista, mestre em ciência animal e pastagens pela Exalc e USP, e também diretor da Aval Serviços Tecnológicos, Yuri Farjala. Eu vou agora até um outro estúdio aqui do Canal Rural, onde está o repórter Marco Ribeiro, que conversa agora com o nosso entrevistado com o Yuri. Vamos acompanhar? É com você, Marquinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Mauro. Todo mundo está acompanhando a gente aí, girando uma boiada por esse Brasilzão, por esse mundão, né, Mauro? Afinal de contas, o Júlio também já está internacional, tanta gente acompanhando a programação de fora do Brasil. Eu estou aqui ao lado do Yuri, justamente para a gente falar um pouquinho sobre a importância dessa ferramenta para ganhar eficiência, para ganhar produtividade, né, e toda essa revolução que a gente tem visto na pecuária bovina de corte. Eu queria te agradecer, Yuri, por estar aqui com a gente. Essa casa é nossa e é sempre muito bom poder recebê-lo e conversar de pecuária, essas coisas boas da vida da gente, né? E eu é que só tenho a agradecer a oportunidade de você estar aqui numa baita ferramenta, que é o Canal Rural. Verdade. E participar com vocês aí dessa divulgação, né, dos números do agronegócio, da pecuária brasileira. É uma honra para nós estar aqui com vocês. Pô, bom demais. E é isso, a pecuária se transformou muito nas últimas duas décadas e muito devido ao uso da autostanografia de cacaça, que é um objeto de trabalho de vocês. Mas antes eu queria ir lá no começo, né? Queria saber de onde você é e como é que começou essa história, esse trabalho de vocês. Você é de onde? Eu sou natural de Paço, sudoeste mineiro. Me formei em zootecnia na Universidade Estadual de Londrina. Posteriormente, fiz um mestrado na Exalc, em Piracicaba. E quando eu conheci o pessoal da Aval, que hoje eu integro a equipe, com muito prazer e alegria, eu conheci o pessoal em 2004. Conheci o Fabiano Araújo. Ele estava recém-chegado dos Estados Unidos, Universidade da Califórnia, onde a tese de mestrado dele foi o desenvolvimento do protocolo de avaliação de carcaça para o Nelore. Porque até então essa ferramenta era utilizada em animais taurinos, britânicos, continentais. E como sabemos, cada um desses grupamentos genéticos tem uma curva de crescimento, um comportamento, deposição de músculo, gordura e um time para isso tudo. E no Nelore era essa a pergunta. Qual o momento? É os 12 meses como ângulos? É os 20, 25? Então esse foi o trabalho do Fabiano Araújo, em parceria com a Universidade da Califórnia e rebanhos Nelore Brasileiro, rebanhos piloto, que é onde foram coletadas as amostras, as imagens, e foi acompanhada toda a curva de crescimento por 12 meses, desde o desmão até 24 meses. Teve isso por quando? Por volta de quando? O Fabiano voltou em 2003 do mestrado e já abriu a empresa em sociedade com o Roberto Sainz, que foi o orientador dele na Califórnia, que é um grande amigo nosso, nosso mentor, nosso guru. No mundo do Zebu, o termo guru é muito usado. Então ele e o Bob, nós chamamos ele carinhosamente de Bob, abriram a aval em 2004. No ano seguinte eu o conheci e comecei estagiando. Em 2006 me formei e eu já passei a trabalhar com isso de uma forma mais formal. Então estamos falando aí de duas décadas, basicamente. 20 anos. No ano passado a empresa fez 20 anos. A Aval foi a responsável por introduzir essa ferramenta no mercado brasileiro numa escala industrial. Porque a avaliação de carcaça era conhecida no Brasil, dentro das universidades, setos de pesquisa, um abate aqui, uma coisa técnica ali. Mas não a nível de rebanho, de criador para promover o melhoramento nos rebanhos. Isso a empresa que trouxe implementou. E estamos aí com 20 anos de mercado. Fazendo um trabalho que nós acreditamos bastante. O que a ultrassomografia de carcaça mudou no jogo da pecuária bovina de corte? O que ela enxerga? Qual é o grau de apuração dela nesse sentido? Até então, antes da Aval, antes dessa tecnologia chegar no Zebu, o animal era valorizado pelo peso, claro. O gado te corte o peso, paga muito da conta e continua pagando. O animal tem que ter um alto peso, uma idade mais jovem possível. Mas era um peso desgarrado, desconectado com a composição da carcaça, da qualidade da carcaça. Muitas vezes você tinha um animal jovem, pesado, sem rendimento, sem acabamento. Ou seja, eu precisava de mais tempo de fazenda, mais tempo de coxo para dar essa... Então essa ferramenta veio trazer isso. Mais musculosidade, mais acabamento de uma forma mais eficiente. Como é que é feito o trabalho? Os animais em idade de sobreano, o grupo contemporâneo, sempre a nível de grupo, animais de mesmo sexo, nascidos na mesma fazenda, desmamados e recriados na mesma condição nutricional, são avaliados quando o grupo está ali com média de 17 meses, 16 meses. Então a ultrassonografia trouxe uma forma real, eficiente de quantificar a diferença de um animal para o outro dentro do grupo. Esse animal tem X de gordura em relação a esse, a média é 2, esse tem 2,5, aquele tem 1,5 dentro do mesmo grupo. Então a partir do momento que você mede, você quantifica, você tem a possibilidade de selecionar de uma forma eficiente. Antigamente era peso e visual. Então as avaliações visuais, elas têm um nível de subjetividade grande e levam ao erro. Então a ultrasson terá uma eficiência maior na seleção para a qualidade de carcaça. É interessante isso, porque se pega os Estados Unidos, por exemplo, ele tem a avaliação por framing. Então você pega um animal, um conjunto de animais, que é com o mesmo peso, com carcaças super distintas umas das outras. A grande importância disso é olhar por dentro. Olhar por dentro. O que que hoje, qual é o alvo? É o boi de 2 anos, com pelo menos 600 quilos, 600 e poucos quilos, 58% de rendimento. Esse é o alvo. E esse é um animal rentável. E o ultrasson possibilitou. O pessoal da NCP divulgou ano passado, na Expo Genética, um ganho de peso e de carcaça em 20 anos, que é o tempo da aval, de mais de 70 quilos em ganho genético para peso. Esse é o número, 76 quilos. 76 quilos. Isso. E 8 centímetros de área de organismo. Isso é ganho genético. Ou seja, entrou no Nelore, você tem que trabalhar para tirar errado. Então, está ali. Os genes desejáveis para uma taxa maior de ganho e de rendimento já foram fixados. Então, isso é um motivo de comemoração para nós. A prova disso são os desempenhos das boiadas hoje, das bens administradas, genética, com nutrição, com gestão. Boiadas sendo abatidas aos 2 anos, 600 quilos, 58% de rendimento. Isso é uma realidade não de individual, pontual. O gel é o comum. Acontece. É a média. Lógico que nós temos o boi de 30 meses, 30 e poucos meses, que já é um animal depreciado pela indústria, pelo mercado. Mas já é uma realidade o boi de 2 anos, pronto. Coisa. E outra vantagem é que a irmã desse boi de 2 anos, a fêmea de reposição, ela já está produzindo nos rebanhos, ela já está pública. Então, o ganho é nos dois caminhos. Na fêmea de reposição que fica e no macho de abate. Que legal. Eu estava recordando com o Yuri aqui, a última vez que a gente esteve juntos, foi numa fazenda, justamente eles estavam trabalhando e fazendo essas avaliações. O que as imagens trazem para a gente? Quais são os fatores que vocês avaliam quando vocês olham uma carcaça? É, nessa idade de sobreano, quando o grupo está aí com 17 meses, 16 meses, depende de manejo, é de que ele cria, é realizada a última pesagem, última no sentido de cronograma de mensuração para o programa de melhoramento genético. Então, no sobreano é o último peso, a última medida de períntese crotal, volume testicular, que é indicativo de puberdade, e avaliamos a carcaça. Através do transforme é a área de olho de lombo, que é tamanho de contrafilé, e o contrafilé é um músculo que tem um impacto positivo, um impacto forte, no peso da carcaça e, consequentemente, no rendimento. Então, carcaças com maiores contrafilé, se você imaginar que são dois, um de cada lado, você muda a população de um contrafilé de 10 kg para 14 kg, você muda em alguns porcentos o rendimento e a desossa também. E falando de corte, o contrafilé é um músculo valorizado no mercado. Ancho, juízo, juízo, então é um músculo valorizado. Então, o ganho está em termos de carcaça, rendimento, e em termos de corte, já pensando em varejo. A segunda característica avaliada através de nutrição é a espessura de gordura subcutânea, que nessa idade, nesse momento, é uma avaliação de precocidade. A intenção é identificar quem já tem gordura dentro do grupo. Que indica precocidade e depois sua gordura. Exatamente, e que tem relação com precocidade sexual. Então, é um ganho, é um duplicado, uma duplicidade de ganho econômico. E a terceira característica é o marmoreio, que a porcentagem, marmoreio é um termo popular, dá porcentagem de gordura intramuscular, que quando você olha o músculo, parece uma pedra de mármore, quanto mais gordura intramuscular, mais esbranquiçado fica. Aqueles tracinhos de gordura dentro do músculo. Isso, o marmoreio está ligado ao prazer, ao consumir a carne, ou seja, ligado à qualidade de carne, à suculência. Um ponto importante do marmoreio, que não tem relação com a maciez, não tem trabalho. Muita gente confunde isso. Quanto mais marmoreio, mais maciez. Não é bem isso aí. Não, a maciez está muito ligada a outro, mais fortemente ligada a outros fatores, idade, raça, manejo. Combinados, né? Combinados, o marmoreio está relacionado à suculência, o prazer ao consumir. Legal. Bom, e isso, inegavelmente, mudou muito a pecuária bovina de corte. Voltando a esse dado que você trouxe, essa variação da NCP, 76 quilos ao sobreano em 20 anos, 11 centímetros de área de olho longo. Ou seja, é uma carcaça que está mais comprida e com um nível de qualidade melhor? Estão ganhando em peso e, obviamente, ganha esse rendimento também? Certamente uma carcaça de nível melhor. É uma carcaça que tem mais músculo, mais revestimento muscular, melhor acabamento de carcaça no animal mais jovem. Então, de novo, é um ganho múltiplo. Você ganhou o produtor que embarcou o animal mais jovem, e tempo é custo de produção. Ganhou o produtor e ganha quando ele tem a possibilidade de negociar esse animal de uma forma melhor, que tem um animal de qualidade. Ganha a indústria porque abre possibilidades de uns contratos melhores. E ganha o consumidor final, principalmente, que é o grande alvo, que ele consome uma carne de melhor qualidade, que vende um boi jovem com mais carne na carcaça, com melhor deposição de gordura, protegendo essas qualidades dessa carcaça. Então, ganha toda a cadeia. Que bacana, né? Você viu o grau de evolução que a gente conseguiu atingir nesses anos, principalmente nos últimos anos, na última década, do aprimoramento do uso dos programas de seleção e que foram direcionando para esse animal desejável. Tem uma pergunta que chegou no telespectador. Eu vou passar para você porque eu achei muito interessante. Chegou por e-mail recentemente para a gente, que é o Luiz Henrique Batista. Ele é médico veterinário e auditor fiscal em Goiás. Ele pergunta o seguinte, qual a relação de cada centímetro, a gente falou aí de um crescimento de 11 centímetros, lá na área de olho de lombo, em duas décadas. Qual a relação de cada centímetro a mais de área de olho de lombo em relação ao rendimento de carcaça? Tem essa correlação, Willian? Os valores genéticos, as DEPs, são em relação à média do programa. Então, a cada duas unidades de DEP em relação à média, que é zero, é 1% de rendimento esperado na progem daquele touro. Então, vamos comparar. Um touro que está na média, ele é DEP zero para a área de olho de lombo, e um touro que tem DEP seis. E hoje, um touro de DEP seis está entre os líderes de musculosidade. Significa um nasprogênio dos dois touros, recriadas, comparadas na mesma condição de ambiente, significa 3% de rendimento a mais. Olha. Para o animal com avaliação de 6. Olha aí. Então, 3% numa carcaça de 600 quilos. É coisa. De 6, 18 quilos. Barbaridade. E interessante. Bom, respondida a pergunta do Luiz aí, um abraço, uma pergunta boa, né, rapaz? Agradeço, Luiz, a audiência. Que bacana. Obrigado aí, Luiz, pela participação. E é isso, né? A gente está buscando essa carcaça. O que nós iremos ver nos próximos anos de evolução dentro disso tudo que já foi caminhado? Quando você acha que a gente vai? Qual que é as próximas fronteiras, né, Lore? A gente, como consultor, né, e como empresa, nós temos sonhos, né? Nós somos seres humanos, nós temos sonhos. O nosso sonho é que, e a nossa missão de trabalho, é fazer com que mais criadores usem essas informações de qualidade. Fazer com que o produtor de carne e o selecionador fiquem o mais longe do achismo possível. Comece a trabalhar com informação de qualidade, com genética produzida por quem seleciona realmente. Porque é um benefício para toda a cadeia, para toda a comunidade. Todos vão ganhar com isso. E do ponto de vista de fronteira, qual é a próxima fronteira para o melhoramento de qualidade de carne? É a maciez. Nós já temos a seleção para desempenho, para peso dominada. Foi a primeira característica, né? Temos a seleção para qualidade de carcaça através de ultrassom dominada. Está aí. Pratica quem quer e utiliza a informação quem quer. E nós acreditamos que o próximo passo é a maciez. Trabalhar mais a maciez. De que forma? Identificar dentro da população nelore. Quais os indivíduos, as famílias, as linhagens que trazem a samaceiez. De forma mais efetiva. E multiplicar isso. E multiplicar essa genética. Como qualquer outra característica. Identifica os melhores e multiplica. Yuri, que patamar que chegou o nelore, né? Você vê o nelore que não dá 100 anos de melhoramento. A gente vai olhar lá da ponta para cá, né? E ao mesmo tempo a gente está aí com o animal com idade ao abate de sobreano. 24 meses. Carcaça de 20, 22, 23, a obra chegando ao frigorífico. Protocolos nutricionais, obviamente, cada vez mais evoluídos nesse sentido. Para acompanhar essa genética. Mas que patamar chegamos no nelore? Inclusive até o zebu com o mamoreio, né? Ou seja, todas as características de carne de qualidade que a gente pode atingir no nosso sistema único no chão, né? É isso mesmo. O nelore é uma raça que está aí. Que tem uma importância significativa há 100, 100 e poucos anos. E passou pela mão de vários produtores, famílias que dedicaram a vida ao nelore. E a partir dos anos 80, através dos programas de melhoramento, isso tudo foi acelerado. Todo esse processo. Então, o grande ganho está aí. Vieram os programas com suas análises robustas. O conceito de base de dados, de qualidade de informação, de como coletar. A definição das idades padronizadas para cada característica. Qual o momento medir e o porquê disso. Mais recentemente, a genômica. A genômica foi um avanço monumental. Embora a genômica, a nossa genômica, eu digo nossa, no nelore, seja uma genômica de uma criança de 10 anos. Mas tem um potencial. Por exemplo, comparado ao holandês, que são mais de 3 milhões de animais genotipados. No nelore, hoje, são 300 mil. Mas, mesmo com apenas 300 mil, o avanço foi... Nós avançamos 5 anos, o que avançava em 15. Então, foi muito interessante. Tudo tecnologia. Legal. Peço também para você avaliar o crescimento dos mercados de carne premium no Brasil. Como é que você avalia isso? Até a questão dos cruzamentos, com essa base zebuína aqui, que é fantástica, que foi o Wilbur muito. Como é que você avalia esse cenário que vem crescendo a passos largos nos últimos anos? Tem alguns dados que mostram crescimento próximo a 30% ao ano? Há 20 anos, nós tínhamos um boi que era batido com 5 anos, 4, 5 anos. Nesse momento, era impossível falar em qualidade de carne. Como matéria-prima dessa idade... Nós estávamos longe, longe. Nós tínhamos, no máximo, um açougueiro caprichoso. É, né? Que cortava e embalava bem... Ficava bonito. E fidelizava ali com a dona de casa e o churrasco do fim de semana. Com o melhoramento genético, com a prática, com as estratégias nutricionais, com a gestão melhorada, um conjunto de fatores, e o produtor passou a produzir mais e melhor. Esse melhor possibilitou a abertura desses que lá atrás começou como nifo. E era uma exceção, a regra. E hoje está se tornando uma... Quase que uma regra, né? Hoje a qualidade é regra, não tem mais a... Então, quase 98% dos mercados exportadores da nossa carne hoje não admitem animais. Não admite. Não admite, né? Dois anos e meio. Não admite. Então, assim, a carne de qualidade hoje é regra, é a tendência. Vai ficar no mercado o produtor que pratica qualidade, usa melhoramento e produz qualidade. A indústria, o açougue, a casa de carne que vende qualidade, porque senão o consumidor migra. Hoje ele tem uma carne de suíno. Hoje ele tem opção, né? Ele tem uma carne de suíno, num bom preço, acessível e de muita qualidade. O frango a mesma coisa, peixe, pescados em geral. Então não tem por que o boi continuar o boi boiadeiro lá de 15, 20 anos atrás. Mudou o jogo, né? Produzido pelo Injão, né? Mudou o jogo. Mudou o jogo. E tem mercado e tem valorização. E tem valorização. É uma realidade. A gente evoluiu muito também no sentido de tecnologia nutricional, né? Eu até queria separar umas fotos que chegou pra gente até... Você vai ver na tela aí, eu vou te mostrar aqui no celular. Mas são fotos que sim, que mostram... Fotos de um abate, realizado recentemente, e que mostram um exagero na composição. Principalmente a gordura subcultânea dos animais. Que tem sido recorrente. A gente tem recebido relatos, né? Do pessoal da indústria que tem sido recorrente. Esse passado de ponto desses animais na hora do abate. O que ocasiona em perdas também, às vezes, de até entre 8% e 14% por conta de excesso de gordura. E eu queria que você avaliasse isso, Yuri. Por exemplo, é protocolo nutricional? É genética? Qual que é o cuidado que o pecuarista tem que ter na produção da carne premium pra não passar do ponto de essa carcaça engraxada demais? O que ele pode observar nesse sentido? Acho que é importante contextualizar. A nível de Brasil, rebanho zebuíno, nós estamos longe de ter problema de excesso de gordura. O nosso trabalho é exatamente o contrário. Trazer acabamento pra que esse boi saia pesado e com acabamento na idade mais jovem possível. E que aquela irmã daquele boi fique no rebanho com composição corporal, que é dependente de dieta, mas também de genética, pra se manter aí numa eficiência reprodutiva e se manter no rebanho. Nesse caso, realmente há excesso. Tem um custo altíssimo aí nessas carcaças. Que é perda, né? Alguém vai pagar a conta desse custo, ou a indústria, ou o consumidor. Ou todo mundo, um pouquinho. Nós acreditamos que o mais importante é ter uma gestão do confinamento, em termos de qualidade genética, qualidade de nutrição, estratégia nutricional, momento de embarque, tempo de curso, né? E tudo isso linkado ao que o consumidor, o contrato pede, busca, compra, né? Então, se tem alguém, talvez seja um contrato especial, vamos produzir. Custa mais, nós vamos receber mais. Mas, de uma forma, no dia trivial, tem que calibrar. E aí entra a qualidade de processos, né? Muito bacana. Pra falar isso, até aproveitando, a gente encontra pouco. Quando em quando, tem que conversar sobre tudo que é pertinente à nossa pecuária. Como o confinamento se tornou uma ferramenta tão importante, né? Na lapidação dessa carcaça, nessa padronização, nesse desafogo de área. De área. Às vezes, a gente vive uma condição climática cada vez mais. Desafiadora, surpresa pra tu contra o lado. Atrasa aqui, falta ali. Tornou-se uma ferramenta realmente muito importante na nossa pecuária. Sem dúvida nenhuma. Tanto o confinamento quanto o semi, né? O confinamento e o semi possibilitam ganhos diversos. Ganhos na carcaça agiliza o processo, acelera o processo de terminação daquele boi em pelo menos seis meses. Acrescenta rendimento, padroniza o acabamento. Ou seja, o produtor entrega na indústria um produto de muito mais qualidade em termos de padronização. Em termos de idade, a menos de abate. E a saída desse boi do pasto, do extensivo, pra entrar no semi ou no confinamento, abre área pra uma reposição. Muitas vezes o produtor tem a possibilidade de acertar na compra de uma reposição, que se o boi tá ali, ocupa espaço. Então tem o ganho na carcaça e tem o ganho no desocupar a área. Possibilita uma reposição. Um ano de bezerro, bom, não dividi. De oportunidade, né? De oportunidade, né? Muito legal. Eu até queria apreciar esse bate-papo, tá te agradecendo por estar aqui com a gente. Vai passar quase o dia aqui, vai gravar outras coisas aqui. Tem um podcast também, enfim. Mas nós evoluímos uma barbaridade genética. Protocolos nutricionais, manejo nutricional, confinamento. Sanidade. Sanidade. Eu ia te perguntar isso agora. A questão, nós estamos caminhando aí gravativamente até 2026 ali, construindo um status brasileiro de nível de febre estrada sem vacinação. Exato. Tudo isso constrói uma conjuntura muito profícua, muito oportuna pra conquistas dos novos mercados, pra um nível de maturidade muito maior da nossa pecuária. Isso com certeza vai se refletir em oportunidades pro pecuarista, né? O bem-estar é uma outra assunto importantíssima. Como os caminhões mudaram, as gaiolas. Espaço, corboi, conforto, né? Qualidade de manejo. Mediadores. Qualidade de manejo de embarque. Não tem grito, não tem pau, não tem... Então isso tudo converge pra um produto de maior qualidade. É natural que lá na frente a carne tenha maior qualidade. É isso aí. Ninguém segura nós. Seja competitivo, né? É isso mesmo. E bom. Conversei aqui com o Yuri Fajala. Ele que é um grande especialista aí na nossa pecuária. Tem uma história muito junta ali no caminhar com outros na grafia de carcassos. Somos grandes defensores. Somos grandes profissionais no uso dessa ferramenta. Que mudou muito o jogo. Que abriu muito o espaço, a cabeça e a oportunidade pra um crescimento fantástico da raça melhor. E consequentemente da pecuária como um todo. Queria te agradecer por estar aqui com a gente. Deixa o recado final aí pra fazenderada brasileira. E já te adianto. Não demora a voltar aqui não. Conte comigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês são os craques da comunicação do nosso setor. Canal Rural ano a ano aí ocupando o seu espaço. E cada ano mais importante. Nas divulgações técnicas e nos leilões, né? Nas vendas. Também são importantes. É um mercado fantástico. E a mensagem que eu deixo pro produtor é use tecnologia de forma orientada. E não só a tecnologia do melhoramento, mas a tecnologia da nutrição, do manejo, da gestão. Busque esse conhecimento pra produzir mais e melhor. É isso aí. O conhecimento tá aí. As ferramentas estão aí. Na mesa. Na disposição. Tem que usar pra poder calibrar cada vez melhor as operações e os resultados. Isso mesmo. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Um forte abraço pra você. Obrigado. Maurão, retorno contigo aos estúdios aí do Giro do Boi. Depois desse bate-papo com o Yuri. É isso, né? Ninguém segura a gente, Maurão. Nós temos tudo pra crescer muito aí nos próximos anos. Essa pecuária que já é fundamental pro planeta todo e vai ser cada vez mais importante. Retorno com você aí.